Legal, estamos de volta com o nosso Sexta Fora e meu convidado, Dirlei Silva. Dirlei, a gente estava num papo bacana, num bloco anterior, e eu queria que você falasse sobre essas influências que você comentou no aspecto da composição, que eu vi que você é um cara que compõe, então tem todo o teu envolvimento na área de composição, no teu repertório. A gente vê alguns repertórios que são muitas traduções, isso influencia e tem dois blocos de opiniões. Tem uma galera que acha que a gente deveria privilegiar mais as nossas composições, e tem uma galera que gosta, que o Espírito Santo não tem fronteira, né? Aquilo que o Espírito Santo está agindo lá fora, está agindo aqui. Mas eu queria o teu olhar como compositor, assim, de que forma nascem as canções, e de que forma é tendenciado o teu repertório em relação ao estilo daquilo que Deus te dá, que coloca no teu ministério, no teu coração, para imprimir aqui no repertório do CD? Sim, a gente gosta de compor assim, né? A gente não separa aquele momento, tá? Hoje eu vou sentar e vou compor. Porque a pessoa que tem o costume de compor, o compositor, ele pode sentar e na hora que ele quiser, ele vai fazer uma canção, né? Mas eu acho que quando você é um adorador, você tem que esperar vir a inspiração do alto, né? A gente ouve muito, a gente estuda muito, a gente se atualiza. No meu caso, eu gosto muito de entender o que, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar igreja. Muito com igreja, né? Dificilmente eu pego, assim, shows, assim, muito difícil. Eu gosto de trabalhar igreja. Eu gosto de sentir a igreja mais pertinho. A tua música, a tua composição é bem congregacional, né? É bem igreja. Bem igreja. Então, como eu gosto de trabalhar igreja, eu gosto de ouvir o que a igreja gosta de cantar. O que as igrejas, o que vai pelas igrejas? Eu gosto de ouvir o que vai pelas igrejas a nível do louvor. O que as pessoas se sentem mais tocadas ao ouvir? Então, eu vou por essa referência para a composição. Legal. E como eu tinha te falado no bloco anterior, por exemplo, o Anderson Ferry é um cantor e compositor muito, eu acho ele muito bom, música muito, muito bom letrista. Rapaz, ele vai, esteve aqui no nosso Sexta Fora, eu fiz uma entrevista, fiz duas com ele, né? E é impressionante a riqueza, a capacidade que ele tem de compor várias coisas, é de um tempo muito rápido, entendeu? É um negócio assim, parece um negócio... E são melodias marcantes, que ele faz e marca. É, é, impressionante. Então, tipo assim, ele, na minha concepção hoje, está entre os melhores compositor do Brasil. Agora, Dilei, quando você fala assim, eu gosto de compor igreja e tal, e a gente em off, né, a gente estava conversando, isso vem muito também fruto do teu vínculo com a igreja local, né? A gente estava falando dessa coisa, às vezes, muito itinerante, que os ministros, líderes de louvor e adoração, às vezes, estão numa rotina, assim, muito louca, né, de agenda, de viagem, e, às vezes, não por vontade própria, mas perdem um pouco do vínculo da igreja local. Sim. E isso, talvez, perca um pouco do segredo, né? Perde um pouco da essência. Sim. Há uma essência em compor para a igreja, vivendo igreja. É verdade. Como é que você vai compor algo que, de repente, você... Hoje está num lugar, outro está noutro, quer dizer, são características diferentes. Diferentes. Apesar de ser a igreja do Senhor, mas, quando você mergulha na igreja local, te dá a sensibilidade de perceber temas a serem abordados, né, situações. Como é isso para você? Qual a importância do vínculo com a igreja local, assim? Tudo, né, Língua? Né, é aquilo que a gente está conversando, a gente sente o calor da igreja, né? É aquela situação de... A gente estava até falando. De ter aquela cobertura pastoral. Sim. O teu pastor saber o que você anda fazendo, como é que está teu ministério. O teu pastor falar para você o que tem acontecido na igreja. Eu acho isso bastante interessante, né, como eu estava até te falando do grupo de adoção que tem na minha igreja, na Nascimento do Amor, que eu acho muito interessante. Fica aquele grupo, né, e ali você sabe dos problemas do seu irmão, no grupo ali, você compartilha a coisa, você pode abençoar, ser abençoado também, isso te traz um calor humano dentro da igreja. Sim. Aí sim, vai nascer composições dentro da igreja. Eu venho de uma geração, e percebo que tem uma galera que vem de uma geração meio... meio... meio sem uma paternidade, sabe, assim, de louvor e adoração, né? Foram... Na verdade, eu venho de uma geração que são verdadeiros desbravadores, né? A gente... Eu comecei... As coisas eram... Eram feitas na raça. Não tinha apoio, entendeu? Quando a gente vê alguém que teve apoio, é alguém que é diferenciado, porque a maioria... E eu queria que você falasse isso, se tem uma preocupação tua, assim, eu vi você com teu filho e tal, assim, uma preocupação da formação, né, de novas pessoas, eu percebo algumas pessoas no teu ministério contribuindo e ajudando, amigos, assim, pessoas que estão não só a Fernandinho, como a própria Vanessa, o próprio Márcio, a própria Claudinho, as pessoas, assim, e isso é um vínculo de paternidade, de amor, assim, e eu queria que você falasse sobre isso, porque eu sinto falta isso, às vezes, no nosso meio, tanta correria, que a galera não tem a preocupação de formar uma nova geração, né, de investir, né? A gente tem, assim, dentro do nosso ministério hoje, né, nós temos, assim, ajudado igrejas, que sentiu. Você sabe que nessa área de louvor é muito complicado você ter uma referência que te abençoe, assim, assim, muito, muito, né, então você vai formando o que, quando você não tem uma referência, você vai crescendo adoradores tortos, que eu costumo falar, adoradores tortos, né, não tem, vai, é igual uma árvore quando você não guia essa árvore podando, né, então nós, o que nós temos oferecido para algumas igrejas? É, uma espécie de assessoria na formação de novos adoradores. Legal. É, mostrando os dois lados da situação, né, que é a adoração na igreja, como você pode ser benção dentro da sua igreja, seja louvando, seja num grupo de oração, um grupo de digitação. Legal. E aqui tem pessoas que acham que a área na igreja, para trabalhar, é só a área do louvor. Uhum. Eu falei, olha, você pode limpar o banco da tua igreja. É, é verdade. Se você estiver fazendo com amor, com o teu coração, naquilo ali. Ser lindo, né? Né, você, a pessoa, você, a minha mãe, que é pastora, ela costuma dizer um negócio bem legal, né, que você pode estar limpando o banco da igreja. Se você orar por aquela ali, você não abençoa a pessoa que vai sentar aqui, sabe, não for cliente, que ela possa aceitar Jesus. Aquilo ali tem mais valor do que o cara que está ali louvando o Senhor ali, que está adorando, está ali na frente. Às vezes, aquela pessoa que varre a igreja, aquela pessoa que cuida do templo, por exemplo, às vezes o que Deus tem mais valor. É verdade. Ande na direção de Deus que, com certeza, Deus tem um ministério para você, seja em qualquer hora que for. Amém. A gente tem colocado isso. Amém. Que benção. Foi uma honra ter você aqui, Diney. Foi uma honra. Eu ficava aqui amanhã inteiro a gente trocando ideia, essa simplicidade, essa generosidade do coração do Dirley. Espero que você tenha gostado. A gente se encontra. A gente vai com mais musicalidade aí do Dirley. E a gente se encontra. Deus te abençoe muito. Super valeu. E ó. Tchau, tchau. Legal. Obrigado pela sua companhia. Agradecer o grande Dirley Silva e um abraço para a sua família, para a sua esposa, para o seu filhinho, para a galera toda que acompanha, ajuda o Dirley aí. Um grande abraço. Obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente se encontra, se Deus quiser, com mais Galeria Clip Musicalidade de Primeira você confere por aqui. Um papo que fica na minha cabeça, na minha memória, né? Dessa conversa, né? Com o Dirley. Essa coisa de vivermos igreja local, né? Às vezes a gente quer viajar, a gente quer se envolver ministerialmente com as coisas e quer estar em lugares, conhecer pessoas. Realmente é uma oportunidade única, ímpar, servir ao Senhor ministerialmente e ser levado a lugares, com certeza. Mas existe uma base para que isso aconteça. E a base de fortalecimento, de conteúdo, é meio que um dever de casa, é viver igreja local. É fundamental que você tenha comprometimento com a igreja local, o desenvolvimento de todo o teu ministério, o reflexo daquilo que vai acontecer lá fora, é fruto muito do que você faz dentro de casa, junto à obediência à sua liderança, conduzindo pessoas, entendendo o que Deus quer, meio que no seu lar, meio que dentro da sua casa, para que isso seja potencializado para as coisas de fora. Deus te abençoe muito e fortaleça teu ministério. Super valeu. Tchau, tchau. E se a força de novo me faltar, a alegria do Senhor me restaurará, não vou desistir, não vou permitir que a tristeza tire, a minha fé, o meu louvor, o meu favor, eu não não vou deixar que as lutas tentem me vencer, eu vou continuar e avançar, eu vou vencer. Pensei que tudo podes, que nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados, por isso eu vou lutar, vou guerrear, vou guerrear, guerreiro sou, guerreiro sou. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais, mais. Graças a Deus pra mim.